Vou caminhar por esta estrada e para trás Não vou mais olhar, pois um desastre já ficou para trás E o jornal roubou a cabeça Não vou mais olhar, pois um desastre já ficou para trás Não estou só, não estou só Seu poder, o meu está Desde Jerusalém, eu vou sentar Podem os inimigos virem contra mim Contra deles Virem do Deus do que a minha fé O Senhor está contigo Ele é o rei 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 Obrigado.